Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre séries, as minhas séries que eu gosto, porque eu percebi que aqui no canal o assunto é livro, filme e série, só que eu quase nunca falo de série. Então pra mudar isso eu vim aqui e vou citar 4 séries que eu gosto, só que eu admito que tem efeitos ruins. Eu já tô avisando que eu gosto dessas séries que eu tô chamando de ruim, porque senão daqui a pouco vai vir nos comentários gente me xingando, gente falando que a série é muito boa, que não sei o que, que não sei o que lá. Eu sei que essas séries são boas, eu sei que ela tem uma história muito legal, que tem personagens muito legais, mas convenhamos né, os efeitos... Eu vou começar do menos pior até o pior, porque aí você pode realmente perceber que a coisa pode piorar. A primeira série que eu concordo, que é horrível, que os efeitos são um lixo, mas que a história é muito boa é Doctor Who. Doctor Who tem uma história fantástica, é tipo, sensacional, é uma das melhores séries, não, na verdade é a melhor série do mundo. Da quinta temporada pra baixo, assim, eu tô falando da nova Doctor Who, que é de 2005 pra cá, essas cinco primeiras temporadas foram bem ruizinhas, assim, em efeito, principalmente na primeira temporada. O próprio efeito das coisas do espaço, de explosão, dos ETs, dos robôs andando, cara, é muito estranho. Se você parar e ver, você vai falar, cara, que lixo é esse? Só que a história da série é tão ótima e tão boa, assim, que você nem repara que, tipo, as coisas são horríveis. Mas se você for perceber, os efeitos só são ruins de verdade, porque a série é lá de 2005, tipo, a nova Doctor Who, digamos assim. E, bom, em 2005 não existiam tantos recursos como temos hoje em dia. A segunda série da minha lista de piores efeitos é The 100. The 100 não é aquela série que é cheia de efeitos, explosão, gente voando, não. Não é assim. Mas naqueles momentos que precisa dos efeitos é bem ruim. Na segunda temporada, todo episódio aparecia a mesma cena de transição, que era como se fosse uma câmera filmando a parte de cima de Mount Weather, e, tipo, é o mesmo efeito, a mesma transição, o mesmo tudo. Tipo, cara, eles tiveram preguiça de fazer várias transições diferentes. Mas, né, é aquela coisa, quem liga pra efeito especial quando se tem uma guerra acontecendo, quando se tem alguém matando alguém, quando tem reviravolta, ninguém liga pra isso. A terceira série já é bem ruizinho os efeitos, assim, você olha e fica, tipo, cara, como é que eu tô assistindo isso? A terceira série é Under the Dome. Stop the truck! Stop! A primeira cena da série já te mata, já fala, cara, que efeito bosta, que é a parte que o domo cai, que isso é logo nos primeiros minutos, o domo cai e uma vaca é partida ao meio. Até aí tudo bem, uma vaca pode ser partida ao meio, isso pode acontecer, só que piora a situação. Depois, na segunda temporada, tem a cena do sino, que ele sai voando, e o sino bate no domo e as coisas voam, sei lá, eu não sei descrever essa cena, mas eu sei que também os efeitos foram bem ruizinhos nessa parte, porque não parecia real. E uma outra coisa que me irrita muito nessa série, só que nesse caso não é sobre efeitos, não é nada relacionado à pós-produção, é mais uma coisa durante a gravação mesmo, que são os figurantes. Em vários momentos da série você consegue ver os figurantes fazendo coisas que eles não deveriam estar fazendo. Tem uma cena que tá todo mundo desmaiado, só que durante a cena, você vê que tem gente piscando, que tem gente acordada, que tem gente mexendo a mão, que tem gente mexendo o pé, fora que também tem outras cenas que os figurantes não têm emoção, digamos assim. A cena que ele devia estar super desesperado, a garota tá tipo olhando assim... Antes do domo tem uma história fantástica também, muito bom, não tanto quanto as duas primeiras séries, mas continua sendo muito legal. E a quarta e última série, bom, essa já é meio polêmica, porque se você me segue no Twitter, você sabe que eu odeio os efeitos de The Walking Dead. Eu acho tudo em The Walking Dead muito exagerado, principalmente a morte dos zumbis. Nesse último episódio da última temporada, o Daryl simplesmente pegou um chicote, fez assim e explodiu a cabeça dos zumbis. Primeiro que a corrente, ela não iria explodir a cabeça do zumbi, porque ela não tem lâmina. E tipo, ele cortou a cabeça do zumbi. Não tem desculpa, sério, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. O zumbi morreu, ele continua tendo osso, mesmo que seja osso podre. The Walking Dead tem um efeito muito bom pra tudo, pras explosões, pras cenas de carro, pras cenas dos zumbis andando, parece tudo que é real. Só que, provavelmente, a pessoa que faz o efeito da morte dos zumbis é um estagiário. Só pode ser. Não pode ser um profissional. Me falem que não é um profissional. Com certeza, The Walking Dead vai ter até a 27ª, 4ª temporada. Então vai ter muito tempo pra eles melhorarem, daqui a pouco eles vão estar até contratando pessoas pra matarem. Então vai ser super real. Me diz aqui nos comentários todas essas séries que vocês acham que não tem efeito muito bom, ou que ela tem um efeito muito ruim, mas é uma história muito boa. Ou os dois ruim, não sei. Então é isso. Se você gostou, dá um joinha aqui embaixo, se inscreva, comenta, compartilha, sei lá. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.